Olha aqui, nós achamos um tatu gente, olha que bonitinho, um filhote de tatu, olha aqui que bonitinho Gente, que tatuzinho bonitinho, nós achamos aqui no mato, olha, olha aqui ó Olha gente, quem nunca viu um tatu, olha que bonitinho Ele fica paradinho pra gente passar a mão Shake, eu vou sentir saudade Shake não gente, nego Shake é melhor Shake foi sua primeira vida e ele saiu Eu nunca tinha visto um tatu Pois é, cuidado de ver a nossa aventura, foi ver o tatu Eu só vi um tatu Ele não quer ir embora, eu acho que ele quer ficar com a gente Ele ficou nosso amigo Shake vai embora, se não você deixa comer Shake E aí E aí E aí E aí E aí